A interligação do gasoduto é importante pela distribuição e o acesso de gás canalizado para a população de Linhares. O governo tem feito um esforço enorme em diversificar a distribuição do gás. Olá, gente! Estamos aqui em Bebedouro e acabamos de fazer aqui a abertura do gasoduto que faz a ligação de regência até Bebedouro. E esse gasoduto aqui de quase 30 quilômetros é um investimento de um pouco mais de 25 milhões de reais. É para que a gente possa trazer o gás lá do gasoduto que passa em regência até aqui em Bebedouro e até em Linhares. Para a gente poder atender as empresas e as residências aqui dessa região, tirando caminhões da estrada e ao mesmo tempo que tira caminhões, dá estabilidade no fornecimento do gás. Então é um investimento importante para os empreendedores, mas também é importante para a transição energética, porque o gás emite menos carbono, fonte de energia de transição, para que a gente possa ir avançando cada vez mais na energia renovável. Esse projeto tem uma importância muito grande para a Brametral, que tem muitas curvas de galvanização e depende desse gás diariamente, 24 horas por dia. Esse evento é um marco importante para a indústria do gás no Espírito Santo. A construção do gasoduto que interliga a transportadora, a redistribuição, traz robustez a todo o sistema de distribuição de gás.